Esta igreja aqui, esta igreja foi construída em 1932, na cidade de Jaraguá do Sul. Ela está fechada no momento, ela foi reformada há pouco tempo aqui, e está em ótimas condições. Vamos dar uma volta aqui na igreja para mostrar para vocês. Toda pintada, toda reformada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.